Esse ano a gente viu muita polêmica em torno de toadas de cunho machista, toadas que foram interpretadas, inclusive, como algo que a gente já deveria ter superado há muito tempo, que são as violências contra as meninas, e ela de repente ser estimulada por algo de tão alcance, tão grande como é o Festival de Parintins. E aí temos também depois uma briga, o Neutro fez até um artigo que disse que está feio para os amas do boi, uma coisa que tinha no fundo também um debate sobre essa questão racial, o racismo. Então eu queria entender em que momentos, é só esse momento que isso apareceu, em que momentos machismo e racismo foram interagindo com esse ritmo, ou esse ritmo também foi retirando isso da sua construção. E aí nós temos simbolicamente um boi que é representado pela cor preta e um boi que é representado pela cor branca, e em momentos que essa questão, ela dava mais, digamos assim, as pessoas que tinham piadas e brincadeiras, enfim, elas ficavam mais à vontade para tratar desse assunto. Então, eu queria que vocês me contassem, falassem a opinião de vocês sobre essa relação do festival, das toadas, com esses temas machismo, racismo. Reconceito social, né? É um assunto realmente que fez parte, inclusive, de toadas da história dos bois. Tem toadas terríveis de cúnio racista, homofóbico dentro da arena do Bumbódrom, versos homofóbicos, enfim, que naquele tempo, lá um pouco mais atrás, aqueles versos de preconceito, eles eram tolerados porque não havia uma exigência, uma cobrança maior da sociedade. Hoje, você vive um outro momento. E a minha luta é que o boi compreenda o tamanho da sua importância. Por isso, quando eu digo, ó, está feio, porque está feio mesmo. É inaceitável, politicamente, é inaceitável, porque você tolerar esse tipo de conduta é estimular a violência contra a mulher, é estimular a violência contra crianças, contra meninas, é estimular o preconceito racial, é, enfim, a homofobia. Eu tenho a responsabilidade de cobrar e fiz essa cobrança nesse sentido, de chamar a atenção dos itens, mas, fundamentalmente, dos bois, e dizer para eles que o boi hoje não é mais um folguedo, já deixou de ser folguedo há muito tempo.